Você quer voltar a carimbar seu passaporte, né? Eu sei! Hello, Tourist Lifers! Eu recebi lá no Instagram um comentário pedindo pra comentar quais seriam os primeiros países a liberar visto para brasileiros. E se você ainda não me segue no Instagram, aproveite e já me segue lá. O link tá na descrição, assim você não perde nada. Bom, então aqui nós temos dois tópicos para abordar. O primeiro é o liberar visto e o segundo a volta das viagens. Então segue aqui comigo, mas antes, se você não for inscrito, já se inscreve aqui no canal também. Eu até respondi pra pessoa pra saber se ela queria saber sobre a isenção de visto. Perguntei só pra ter uma certeza mesmo. Porque eu acho que é interessante nós sabermos a diferença de isenção de visto e de estarmos liberados para entrar em um país, porque são coisas diferentes. De acordo com o site do Itamaraty, o Brasil funciona na política de concessão de vistos com base na reciprocidade. Ou seja, se nós não precisamos de visto para entrar num país X, as pessoas desse país X também não precisarão de visto para entrar no Brasil. Essa é a base da reciprocidade de concessão de vistos. E foi assim até 2019, quando o atual presidente, por meio de um decreto, isentou a necessidade de vistos de cidadãos dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália e do Japão, com a justificativa de trazer mais fluxo para o turismo, trazer um fluxo internacional maior. Mas isso aconteceu sem reciprocidade. Ou seja, nós brasileiros ainda precisamos de vistos para esses países. E essa é uma discussão longa. Se você tiver paciência, clica aqui. Tá, mas como você faz para saber se você precisa realmente de um visto para entrar em um país? Você pode olhar a listagem no site do Itamaraty. Atualmente, o Brasil tem concessão de visto com, se não me engano, aproximadamente uns 90 países. E você também, nas suas pesquisas de viagens, pesquisa nos órgãos oficiais do país, o qual você deseja visitar. Explicado o que é isenção de visto, vamos então falar sobre a liberação de entrada no país. Ou então, vamos falar sobre ser barrado na entrada de um país. Porque isso significa que mesmo que você tenha um visto válido para aquele país, você pode ser impedido de entrar naquele país. Então, por qualquer motivo que seja ali no momento da imigração, você pode ser barrado e mandado de volta para casa. E isso é diferente de deportação. Mas isso nós podemos falar num próximo vídeo. No caso desse comentário que eu recebi, claramente a pessoa está se referindo a liberação de entrada nos países por conta dessa situação pandêmica, né? Porque vários países fecharam suas fronteiras, muitos fecharam as fronteiras para o Brasil e alguns outros permanecem abertos, ainda que com restrições. Eu vou deixar aqui embaixo, então, um link para vocês consultarem quais são esses países, quais são as exceções e as restrições. Como eu estou aqui em Portugal, muita gente me pergunta se pode vir para cá. E no momento, Portugal não está aberto para turistas brasileiros. Então, só vem para cá com uma justificativa muito boa ou quem já for residente. Para a União Europeia, em geral, você pode consultar o site Reopen Europa. E lá você seleciona o país que você pretende visitar e você consegue consultar todas as restrições que aquele país tem, assim como as medidas de segurança que estão sendo tomadas, informações úteis, o que for preciso. Assim, você se planeja melhor. Mas a questão que eu venho levantando desde o começo dessa situação de pandemia é como nós estamos lidando com esse cenário pandêmico, especialmente no Brasil. E eu digo isso porque muitos turistas vão levar em conta as medidas que os países tomaram como prevenção, como contenção de contaminação, as políticas de saúde pública que os países tomaram para visitar o país novamente quando as viagens internacionais estiverem mais facilitadas. Agora estão ocorrendo muitas viagens domésticas. Mas os turistas vão levar isso em conta porque nós precisamos nos sentir seguros para viajar para outro lugar. Ainda mais enquanto não houver uma vacina. Eu, por exemplo, não viajaria para um país que não tomou atitudes, medidas efetivas no combate à contaminação, né? Se esse país não se posicionou bem com a saúde para combater a contaminação, para cuidar dos infectados e as medidas de segurança, eu, particularmente, não viajaria tão cedo para um lugar desses. Ou seja, como nós lidamos com a situação, como o país lida com essa situação, reflete diretamente na imagem do país no exterior, o que influencia, sim, a intenção de visita de turistas. Ou seja, o turismo pode ser afetado não apenas pela situação de pandemia, mas também pela forma como nós lidamos com a situação. Então é difícil falar qual país vai ser o primeiro a abrir a fronteira para o Brasil, apesar de já terem países que aceitam a entrada de brasileiros. vai ser difícil dizer isso, porque isso, na minha visão, depende muito mais do Brasil do que dos outros países. Mas agora eu te pergunto, será que agora é hora mesmo de querer viajar? Deixa a resposta aqui embaixo para mim. E já deixa aquele like para me ajudar, se inscreva no canal se não for inscrito e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri